E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem vindos ao canal. Vamos continuar aqui, agora a próxima missão é com o Yantia. Agora é contra ele, e a técnica que eu vou ganhar será o Sok Dan. Espera aí rapaz, não precisa empolgar não. Agora é que eu tenho que derrotar ele. Ainda pegou. Bem, terminado. Eu odeio dizer isso, mas você ganhou. Posso? É o Dan Tall, que é o verdadeiro lutador agora. Eu, na verdade, aprendi muito a te ensinar. Vamos continuar treinando juntos. O que é isso, cara? É o poder. Beleza. Minha vantagem acabou sendo que quando eu joguei ele para baixo, ele não teve distância para atingir. Porque se ele tivesse, tinha atrapalhado. Beleza. Veio os bônus aqui. Tem 10. Pegou. Quer saber? Quer saber? Uma vez no mato. Se bem que é outra roupa da Ki. Ele pegou. Agora vou lá para o Tenshinhan. O cara está lá longe. Será que tem como chegar lá rápido? Espera aí feia. Vem aqui robôzinho. Será que tem? A gente foi quase lá. A gente foi quase lá. Para baixo. Beleza. Acelera. E aí. Volta pra frente. Espaço. Aí Tenshinhan. Volta aí. Punho do vôlei. Vem aqui. 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 Esse aqui é obrigatório derrotar ele com esse golpe. Aqui ele vai! Não se preocupe. Você precisa de uma variedade de punhos para vencer. Aqui ele vai! Você aprendeu muito em um pouco de tempo. Eu acho que o seu futuro é brilhante. O que é esse cara? Essa força? A ver mais alguma coisa? Bem. Até a próxima. Tem que enfrentar esses 3 agora. Agora ferrou porque eles vão ficar arremessando as bolinhas aqui. 2 O único que eu tenho que derrotar com a técnica é o Tencin Han. Os outros podem derrotar na porrada mesmo. A gente faz um pouco do aparelho Deixa eu ficar aqui rapaz A ver, espera aí rapaz A ver, papelada novamente E a ver, para ser novamente A ver, papelada novamente A ver, papelada novamente Aaaup qualidade Janoso Prova-se! Bem, esses dois não estavam exatamente na bola, mas você ainda fez bem. Incrível, absolutamente incrível! Um especialista está começando! Eu melhor não acessar ele! Ok, o Kurumi está fazendo um negócio interessante na cidade, então eu vou para lá. No caso aqui do Tenshinhan, eu vou terminar por aqui. Bem, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!